O desafio é inspiração para a superação e o incentivo para fazer sempre mais e melhor. O Grupo LAS é um grupo experiente, inovador e em constante crescimento, que figura entre os maiores correspondentes bancários do Brasil. Somos uma empresa em que a qualidade não é apenas referência, ela é começo, meio e fim. No dia a dia de negócios, a qualidade e a eficiência fazem a diferença. Até porque é dessa combinação que nascem os resultados, que permitem ao Grupo LASA fazer parte do sucesso de seus parceiros. Afinal, somos uma empresa planejada para o futuro. Num cenário onde a concorrência está cada vez maior, estamos sempre focados em nossa qualidade e atendimento, pois nosso maior diferencial é o respeito a você, nosso parceiro. Em moderna sede própria, o Grupo LASA centraliza suas operações na capital de Santa Catarina, bem no centro de Florianópolis. O Grupo LASA atua há 20 anos de maneira eficaz nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, oferecendo soluções completas em serviços financeiros, expandindo cada vez mais seus horizontes e conquistando clientes, parceiros e colaboradores em todo o território nacional. E assim, com excelência operacional, tecnologia e atendimento diferenciado, nossa empresa cresce em qualidade com transparência, reforçando sua imagem de empresa séria e respeitada no mercado em que atua. Porque você sabe, onde há trabalho aliado à seriedade, o sucesso é inevitável. Grupo LASA, parceria de confiança, serviço de qualidade. Leco LASA, parceria de confiança, serviço de qualidade. Legenda Adriana Zanotto